Chegou um convite para a Dona Perpétua. Convite para a Dona Perpétua? Convite para a Dona Perpétua? Ai, meu Deus! Tomara que não chegue o Frank Sinatra. Ela tá muito nova pra subir, gente! Ai, que chique! Por favor, você lê pra mim? Leio sim. Olha! Olha só! Da Academia Brasileira de Letras, Dona Perpétua! Nossa! Olha que legal! Olha que chique! Olha! A Academia Brasileira de Letras tem o prazer de convidar a jornalista Senhora Perpétua Gontijo! Eu nunca soube falar isso no sobrenome da senhora! Para receber o prêmio Machado de Assis de Jornalismo! Muito obrigada! Muito obrigada! É pegadinha? Esse negócio é pegadinha ou a Dona Perpétua foi jornalista mesmo? Foi! 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 E olha, tem mais! E o prêmio será entregue no Rio de Janeiro! Que bacana! No Rio! Leleco! Oi! Faz uma gentileza? Faço! Você liga lá pra eles e agradeça, só que eu não vou! Por que, Dona Perpétua? A senhora não vai! A senhora vai receber o prêmio na Academia Brasileira de Letras! É! E o Leleco na Academia Brasileira de Tretas! É verdade! Do nada uma grosseria! Tá fora da próxima temporada! Manu, acabei de fazer toda a contabilidade aqui da Casa Família Paraíso e adivinha, meu amor, tô com uma notícia maravilhosa pra você! Eu vou poder ir naquele encontro de influencers em Campos do Jordão! É! E você pode comprar o casaco que você quiser, aquele carermo de pele! Eu também gostei, né? E eu vou com você pra Campos do Jordão! Ah, amor! Ah, eu acho que a gente tava precisando, sabia? Ah, vai ser tão bom! Só nós três viajando... Ah, minha mãe vai! Claro que mamãe vai, Manu! Qual o problema? Ah, você tá com saudade de querer tomar... Não, Manu, se você quer tomar vinho e fondue de queijo, tudo bem, mas a mamãe não pode! Mamãe tem intolerância à lactose! Ela vai ficar peidando... Eu tenho DNA dela! Eu vou ficar peidando a noite toda! Você vai querer... Manu! Dá licença aí, seu machadinho! Desligou na minha cara! Ô, pai! Desculpa atrapalhar! Posso usar seu telefone só um segundo aí? Por que você não usa seu celular, Leleco? Ah, porque o meu telefone, ele tá cansado, sabe? É, eu tento ligar pra ele e ele tá sempre sem rede, procurando a rede! Cadê a rede? Cadê a rede? Tá muito cansado! Ah, que piada! Não fui eu que escrevi! Pô, pessoal da redação! Eu só repito que mandei eu falar aqui! Deixa eu te falar um negócio... Não, é que meu telefone tá com problema de assistência! Assistência técnica? Não, assistência financeira mesmo, exatamente! Eu tô precisando de dinheiro pra poder botar crédito nele, viu? Como é que eu não pensei nisso, né? Uma pessoa que não tem crédito... É claro que o telefone também não tem crédito! Agora deixa eu te falar uma coisa... O que, seu machadinho? Na verdade, a ligação é pra uma moradora aqui da residência. O que que é? O que que tá acontecendo? Pra quem? Não, você sabe... Nino, deixa eu te contar... NINA! Deixa eu te falar... Você sabia... Um rastinho de biscoito que tá aqui... Você sabia que a Dona Perpétua era jornalista? Claro! Uma das melhores do Brasil, sabe? É da Glória Maria? Por quê? Pela idade? Tem a mesma idade, mais aproximadamente... Mas ela era jornalista? Eu não sabia! Sim... Mamãe conheceu ela sendo jornalista, sabia? Eu não sabia! É... Ela foi entrevistar Frank Sinatra, a mamãe saiu... Sai! Pá! Grudou no Frank Sinatra! Mamãe segurava o pé do Frank Sinatra... Me dá ele! Eu quero ele! Foi horrível! Isso era o pé do Frank Sinatra? Sim, o calcanhar... A Dona... A Dona Vicentina pegou no pé do Frank Sinatra... E ele falou... Agora eu te fazia uma pergunta... Eu não sabia que a Dona... Porque ela... Ela tem uma cara tão séria... Ela não sabia que ela era levada assim, não... Era... A mamãe era muito fã... Mas fala, qual foi a ideia que você teve? O que que você tava querendo falar? É que a Dona Perpétua vai ganhar um prêmio... O prêmio Machado de Assis... Na Academia Brasileira de Letras? Exatamente! Meu Deus, que emoção! Imagina que é... Ai... Se eu desmaiar, liga pro meu médico! Meu Deus... Gente... Não, mas o problema sabe o que que é? É que ela não quer ir... O prêmio é lá no Rio de Janeiro... Agora é esse sábado... Ela não quer ir... Que pena que eu já tô comprometido... É? Eu vou com a Manu lá pra Campos do Jordão... Ela vai participar de um evento de Influencers... De que que ela vai participar? De Influencers... Influencers? Aí, mamãe! Me fala, mamãe, que caminho eu devo seguir, mamãe? Ih, Manu, eu sabia que tua mãe era GPS também, não? Tá conversando com o quadro? A mamãe era muito amiga de Dona Perpétua... Eu não posso perder essa ocasião! É, mas também quem vai gostar de perder uma viagem pro Rio de Janeiro, né? Eu vou! Mas a... Já sei! Nós vamos! Eu vou alugar um ônibus... E vamos eu, todos os moradores, Manu, Shirley e você! Oi! Eu já sei como a gente solucionar o problema pra poder convencer a Dona Perpétua a ir pro Rio de Janeiro! E aí o senhor vai pro Rio de Janeiro com a gente, enquanto aqui o... Neto vai com a Dona Manu para Campos do Escornão! Infelizmente não vai ter mais viagem, porque não, não dá, o orçamento tá muito alto! Se eu cumprir esse orçamento, eu vou furar o teto! Ué, senhor Machadinho, mas só do senhor andar pela casa, o senhor já fura o teto todo, né? Não, mas isso aí não é problema, não! Isso não é problema! Dinheiro nunca foi problema pra gente! Dinheiro é problema pra gente! Não! Eu pago! Eu pago tudo! O importante é que a viagem acontecer! Tem toda razão! Jogador! Jogador! Correu pro fundo, tem que cruzar pra área! Tá, mas que ideia é essa? Aquele Leleco chegou aqui falando de ideia, o que que é? Tranquilo, a ideia é simples, boa e maravilhosa! Eu vou ligar pra Dona... Não! A ideia maravilhosa não é, mas uma Lelequice, mas deixa ele falar! Posso falar? Pode! Obrigado! É o seguinte, eu vou ligar pra Dona Perpétua me passando pro Machado de Assis! Leleco, ninguém nunca ouviu a voz, não tem um registro de Machado! Você sabe imitar Machado de Assis? O quê? É aqui? Obrigado, Neto! Obrigado! Eu fiz um orçamento... Desculpa, anos de carreira! Pelo amor de Deus! Só quer que eu dê uma palinha aqui? Uhum! Aê! Oi! Dona Perpétua! Vai falar aqui com o Machado de Assis! Não, mas aí é o Silvio Santos também! Não, mas é que eu só sei essa! Leleco! Leleco, eu falei pra você, faz uma voz normal e fala coisas bonitas, Leleco! É! A Shirley é a coisa mais linda que existe no mundo! Minha Shirlinha! Minha Shirlizinha! Meu amorzinho! Meu nhé-cunhé! Uhum! 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 Tá tocando, Serpéco! Eu sei, Rosinha! Alô! Quem é? Machado de Assis? Tá mais parecendo o Silvio Santos! Não sou o Leleco, não! Falei pra você fazer voz normal, Leleco! Desculpe-me, dona Perpétua! Eu estou com um pouco de voz, a minha voz um pouco rouca, Leleco! Vou colocar o analfabeto pra fazer Machado de Assis! Só um minuto, Leleco! Ela tá querendo saber como é que eu descobri o telefone dela! Fala que foi Dom Pedro primeiro que passou o telefone e pergunta logo da viagem, vai! Sabe o que é? Antes de eu dizer se vou ou não vou, eu gostaria muito de fazer uma entrevista com você! Pode ser? Então, por favor! Dos seus livros, qual que você mais gosta? É... Dos meus livros, qual o livro que eu mais gostei de escrever? Docasmo! Docasmo! Aquele que eu dei-lhe um murro! Ah, pelo amor de Deus! Seu Machadinho, não tem um professor que o senhor vai pagar pra dona Manu? Paga pro Leleco também! Ah, ah, ah! Que forma que eu escrevo? Que a senhora quer saber? Que forma que eu mais gosto de escrever? Eu não vou falar isso pra dona Perpétua! Não! Eu gosto de querer ver sentado numa cadeira com papel e caneta na mão e é isso! Esquece! Bota no maturnal! Tá! Só... Só um minutinho que essa aqui eu vou ter que pedir ajuda aqui! Só um minutinho! É... Seu Machadinho, ela tá querendo saber se a Capitu vai trair o Bentinho! Como é papo de Cornalha, eu acho que o senhor podia me ajudar melhor se o senhor falar... O que que tu acha, Bentinho? Não, eu não acho nada! Não! Só um minutinho que aqui surgiu uma dúvida que a gente... Essa parte é complicada mesmo! Ai, claro! Eu sei! Ai, Machado... Com quem que você tá falando, Perpétua? O Machado de Assis! Ele quer que eu vá pro Rio de Janeiro! Como é que é? Então é isso! Eu fico esperando olhar para vir ao Rio de Janeiro encontrar bolas! Ela tá querendo! Exatamente! Um grande abraço! Ih! Vocês não têm vergonha! O que é isso? Ou vocês não têm vergonha ou são um manco da cabeça! Isso que vocês estão fazendo é errado! Não é certo! Vocês estão enganando a Perpétua só pra viajar pro Rio de Janeiro! Vocês não estão nem aí pro prêmio dela! Que vergonha! Falei pra vocês! Cala a boca, Leleco! Dona Perpétua, eu queria pedir desculpa à senhora, mas eu não sei nem por onde começar! Pode começar pelo final, pelo meio, pelo início, que ela também vai se atrapalhar toda na hora de entender! Não tem problema! Perpétua, todo mundo aqui queria fazer turismo no Rio de Janeiro às custas da homenagem que você vai receber! É isso mesmo, Perpétua! E não é legal, porque você é muito mais do que isso! Você foi uma grande jornalista! Isso é verdade! Obrigada! Obrigada! Perpétua! Você levou a informação a todas as pessoas! E as pessoas bem informadas são pessoas livres! Obrigada! 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 Obrigada!